Música Amém Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita-se as vós entre as mulheres Bendita-nos gostou, Maria Bendita-nos gostou, Maria Amém 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 A nossa vida e a vida das nossas comunidades se deve orientar. Que Jesus Cristo seja realmente o centro das nossas vidas, o centro das nossas famílias, o centro das nossas comunidades. Nós temos a palavra que é reclamada. Todos os domingos o Senhor dá-se a cada um de nós um mistério eucarístico. Que cada um de nós seja capaz de acolher a Eusaristia como um todo. Amém. 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 Amém.